Um trabalho de investigação do serviço reservado da Polícia Militar e com a ajuda da cadela flecha do canil do 11º Batalhão de Campo Mourão, conseguiram interceptar drogas no momento da entrega e prender estudantes que moram em uma república no centro. Com os detidos, os policiais acharam pontos de LSD, extasi e maconha, balança de precisão, que estavam com os acusados. A princípio, na verdade, houve uma denúncia de que eles iriam receber uma quantidade de pontos de LSD, via correio. A equipe do serviço reservado fez a abordagem e pediu o apoio do canil. Em ato contínuo, o indivíduo informou que havia em sua residência uma quantidade de maconha. Dessa maneira, a equipe deslocou até o apartamento, fez a busca com o cão e localizou a quantidade de maconha. Tinha mais um ponto, mais um ponto com entorpecente e foi localizado também. Foi localizado também balança de precisão e outros itens, né? E também uma quantidade de êxtase, três balas de êxtase. Isso já está ocorrendo em Campo Mourão, mas quando nós não tínhamos o canil, esse trabalho que o senhor está fazendo agora em Campo Mourão, começa a dar resultado. Positivo. Depois de dez anos, o canil de Campo Mourão está fechado. Agora foi possível a reabertura dele, a reativação do canil. Estamos com uma cadela que veio do BOP, tem cinco anos e meio de vida. Foi a que localizou o entorpecente, né? Estamos treinando também o filhote, que hoje está com quatro meses, também da raça pastor belga Malinois. Agora, para chegar a ter esses elementos, vocês não chegaram sozinhos? É claro que tiveram um trabalho reservado, né? Positivo. Serviço reservado, recebeu denúncias, né? Por meio dessas denúncias, a gente fez a abordagem primeiramente na via, a abordagem que localizou os pontos de LSD. Em seguida, foi localizado a maconha, foi localizado o êxase também e a balança de precisão. Presidente, o senhor acha que isso está acontecendo há bastante tempo em Campo Mourão? Enquanto nós não tínhamos o trabalho de vocês do canil, isso poderia estar acontecendo já, essas drogas todas chegando aqui? É, o entorpecente, na verdade, é uma... a polícia militar, constantemente, né? Está indo combater esse tipo de tráfico de entorpecentes, né? Então, desde sempre a polícia militar combate esse tipo de crime. Lamentavelmente, a gente está vendo que são alunos de instituições, inclusive instituição federal, né? Sim, todos os alunos, né? Todos, assim, moradores de república, né? Todos os indivíduos ali, por informações deles mesmos, não trabalham, única e exclusivamente estudam e vivem com a renda dos pais, né? Então, é... e você vê que estão ou minimamente... são minimamente usuários de drogas ou até situação de tráfico que deve ser investigado na sequência. Houve reação desses meninos e meninas aí? No princípio, não. Nenhum tipo de reação. Um dos estudantes detido com as drogas alega que era para consumo, o LSD, êxtase e a maconha encontrado com o grupo. Você é de onde? Eu sou do interior de São Paulo. E aí, você está estudando aqui há quanto tempo? Faz uns três anos. Pedro, como é que você veio chegar a essa situação de estar usando essas drogas aí? É, só vontade de usar mesmo. Nunca pensei em vender nada. Tanto é que a quantia não é grande e é isso. Agora, vocês foram pegos já indo pegar droga no correio? Como é que foi? Não, foi entregar lá e abordar a gente. Você esperava que a polícia estivesse no encalço de vocês, não? Não, nunca imaginei. Você acha que tem mais gente envolvida nessa situação que é tua? Cara, não sei dizer. Como é que você chegou nessa vida de usar LSD, esses pontos que nós estamos vendo aí, inclusive outras drogas aí? Ah, cara, eu uso bem pouco, para falar a verdade. A gente usa bem pouco, tanto é que a quantia é pequena e... Aconteceu, uma vez ou outra. O que você vai falar para a família agora que você está... você vai ter que responder, né? Sim, sim. Não sei ainda. A gente vai conversar e ver o que faz. Você tem quantos anos? Eu, 23. Um, dois, três. Um, dois, três.